Mas o vírus está se espalhando também para as cidades pequenas do interior e do litoral do estado. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus mais que triplicou de um dia para o outro em Puh, uma cidade de 42 mil habitantes a 300 quilômetros de Fortaleza. O município começou a fazer mais testes para a Covid-19 entre a população e especialmente entre os profissionais que trabalham no combate à pandemia. Apenas ontem, 29...